Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás. No céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia! 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 Tu és a minha luz, a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo, ó Senhor Oh, Tu és digno de novo Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que me deixas E um dia voltarás No céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que me deixas E um dia voltarás No céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Oh, Tu és digno de novo Maranata Ora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata Ora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata Ora Ora Vem, Jesus